A Mata Atlântica é um bioma tão rico em biodiversidade e importante para todos, mas ao mesmo tempo uma das ecorregiões mais ameaçadas do planeta. Nossas águas, nossa biodiversidade, nossa fauna e nossa flora restringem-se a uma Mata Atlântica totalmente dividida em pequenos fragmentos florestais espalhados por toda a região. A situação crítica dessa floresta se estende por todo o território nacional. Ela é essencial para a biodiversidade, fundamental para a estabilização do clima, para o fornecimento da água, a conservação do solo, da vida e do bem-estar de todos os seres humanos. Lutar pela conservação da Mata Atlântica é mais do que proteger as unidades de conservação, do que batalhar para que uma espécie saia da lista ameaçada. Na prática, a conservação da Mata Atlântica está relacionada às coisas rotineiras do nosso cotidiano. Ações muito simples do que imaginamos. Meu nome é João Eduardo Santos, minha área aqui é de 8 hectares no município de Itapebi e o meu projeto que gostaria, neste momento, era de preservar as espécies ameaçadas de extinção. Já temos um começo aqui, já bastante avançado, de algumas espécies que foram extintas e a gente já estamos recuperando. E o meu objetivo era entrar nas áreas das palmeiras, das orquídeas, das bromélias, das aráceas, que são plantas que são coletadas muitas vezes em grande escala pelas populações e outras vezes são queimadas e destruídas sem saber o valor ornamental ou fundamental que têm essas plantas. E esse projeto seria um embalo para preservar essas espécies e devolvê-las à natureza de onde elas estão ou estavam. E são as micro-orquídeas da nossa Mata Atlântica, coisas que já estão praticamente extintas e a gente tem que trabalhar em cima delas porque são plantas quase invisíveis para muitas pessoas e extrói elas sem saber o que é que estão fazendo. São plantas raras. Essa aqui é uma Madesvalha ifracta, da Florida, e a gente tem que jogar na natureza para ela começar novamente a se desenvolver. Essa é uma epidenda, uma orquídea micro-orquídea, mas de uma beleza fundamental. Esse antulho é um antulho muito bonito, ele ocorre também na Mata Atlântica e são poucas unidades que temos, então temos que tirar muita semente, reproduzir bastante, que é muito ornamental. Essa é uma maxilaria tendo em flora, que ocorre aqui, e é muito bonita. Vale a pena a gente aumentar a população dessa planta. Um dos antulhos que eu achei mais bonitos da Mata Atlântica. É uma espécie que ocorre pouco na natureza e a gente está multiplicando bastante, porque ele é quase um cinza azulado e é fácil de cultiver e multiplica rápido.